E hoje a gente vai fazer uma batalha de frango frito e nós vamos descobrir quem tem o melhor frango frito. Kentucky ou Lusiana, KFC e Popeyes. Uma batalha de frango frito pra ver quem é o frango frito mais crocante do Brasil. Vamos lá! Bom pessoal, eu pedi hoje dois sanduíches, dois sanduíches praticamente que brigam tanto nos Estados Unidos e agora brigam aqui no Brasil, que é o KFC e a Rede Popeyes que chegou recentemente. E no KFC a gente tem o Kentucky, um sanduíche maravilhoso que vem um frango super empanado, ele diz que é super crocante, uma maionese e picles. E do outro lado o The Sandwich. Também um peito de frango de 100 gramas, super empanado, super crocante, ambos no pão de brioche e a gente vai ver quem é o mais crocante. E depois, de quebra, você vai assistir esse vídeo até o final e depois você vai lá na descrição do vídeo, porque eu vou deixar uma surpresa, eu vou fazer a receita que ganhar aqui. Primeiro a gente vai conhecer o Kentucky, o lanche do KFC. Bom pessoal, chegou aqui, vamos abrir o nosso lacrezinho. Bom, não mandaram nada além do lanche, mas nada mesmo, nem guardanapo, nem nada, apenas o lanche e mais nada. Aí você me fode, né KFC? Quer dizer, embrulharam que nem o nariz deles também, olha, bem mal embrulhado. E aqui tá o lanchinho. Bom pessoal, vamos dar aquela mordidola. Vou pegar aqui, desse lado, porque daí eu pego pão, pego maionese, pego tudo. Eu particularmente, eu adoro lanche com frango frito. E é uma coisa bem legal, porque tá chegando com força nas hamburguerias aqui de São Paulo. E eu fico muito feliz de não precisar só comer um fast food. E apesar que tá muito bom. Vamos aqui, ó, só pra ver se tá crocante. Hum, yummy. Hum, yummy. Muito bacana. Bom pessoal, agora vamos ver o Popaiz. Bom pessoal, diferente do KFC, tivemos guardanapo, tivemos ketchup e tivemos mostardinha. E aqui tá nosso lanche. Eu acho que eu vou começar por aqui. Vamos lá. A única coisa que eu tenho pra reclamar, mas talvez o horário, talvez a distância do lugar, é o tempo de entrega que demorou quase 40 minutos. Mas, ok, não tem problema nenhum. Tava descrito lá no aplicativo que é demorar isso. Agora, crocância, pão, montagem. Cara, vocês viram no vídeo que não tem nem o que falar. Ambos vieram numa sacolinha. A sacola do KFC tava lacrada. A sacola do Popaiz tava lacrada. Popaiz veio super bem embrulhado o lanche. Tava bem bonito a dobradura do lanche. O KFC simplesmente dobrou de qualquer jeito. Enfiou dentro de um envelope térmico. E assim veio o lanche. Não veio um ketchup, não veio uma mostarda, não veio absolutamente nada. O KFC tava em promoção. O lanche era dois lanches pelo preço de um. O Popaiz não tinha esse lanche em promoção. Tinha outros lanches em promoção. Mas esse lanche, que é o lanche que tá bombando nos Estados Unidos, esse não tinha promoção, pelo menos hoje, tá? Crocância do menino. Cara... Não tem nem o que falar. O KFC é crocante, mas é um crocante meio murcho, tá? O KFC é crocante? É crocante, mas é um crocantezinho meio murcho. Eu discordo. Eu acho que o KFC é super crocante. A Carol tá falando que é crocante. Você quer ver a diferença? Morde isso daqui. Eu gosto do KFC. Tá bom, você gosta do KFC, mas morde isso daqui e aí você vai me falar. Esse é mais crocante, mas o KFC... Ah, esse é mais crocante. Mas a Carol... A Carol tá falando que a maionese do KFC é mais gostosa. E o lanche. E o lanche em si é mais gostoso. Eu, no meu paladar, eu prefiro Popeyes. No paladar da Carol, ela já preferiu esse daqui. Não, ela preferiu o KFC. Eu pedi a maionese estilo Louisiana. Ela é bem apimentada. Pra quem gosta de pimenta, ela é super apimentada, mas é uma pimenta que pega na boca forte. Então tá aí. Uns gostam do KFC, outros gostam do Popeyes. Eu quero saber de você qual que você gosta. Deixa aqui nos comentários. E eu vou fazer essa receita lá no canal. Até a próxima. Beijo. Fui.